Meus amigos, sou o professor Luiz Flávio Gomes, deputado federal por São Paulo. Aqui está um projeto de lei, acaba de entrar um projeto de lei aqui na nossa casa, na Câmara dos Deputados, visando a acabar com o exame da OAB. Nós não concordamos com este projeto. Vou até conversar com este relator. Não pode, porque já tem jurisprudência do Supremo Pacífica. Neste sentido, de 2011, o exame da OAB é legal, é constitucional e necessário. Por quê? Porque o exame é uma mera aferição da qualidade técnica do candidato. Então, ser bacharel, terminar o curso de Direito, não significa ser advogado. Se você é bacharel e quer ser juiz, o que você tem que fazer? Mostrar suas habilidades numa prova. Se você quer ser promotor, defensor, delegado, você tem que mostrar suas habilidades. Habilidades mínimas. Se todas as carreiras exigem uma prova, por que o AB iria automaticamente admitir como advogado todos os bachareis que terminam o curso? Tem que ser idêntico, tem que ter tratamento igualitário. Ser bacharel não é ser advogado. A exigência do exame é legítima, por quê? Nós temos que buscar quem são os melhores profissionais, porque isso é de interesse público. Todo mundo tem interesse, a justiça e toda a população. Os melhores profissionais. Eu não só sou contra o fim do exame, como também acho que este exame tinha que estar em outras carreiras. Por exemplo, dentistas, médicos, por exemplo. Outras carreiras tinham que afunilar e melhorar a qualidade técnica. Nos Estados Unidos é assim. Você tem que fazer o exame para ser da OAB. Em suma, a crítica é esta, que se arrecada muito. Ok, mas tem um custo muito grande este exame. De qualquer maneira, se a taxa é alta, a OAB então deveria prestar atenção numa coisa. Faça uma forma de dar algumas bolsas para quem é mais carente. E é isso a OAB tem que fazer. Sim, sim, sim. E mais, a OAB arrecada. Mas agora também a OAB, suas contas são transparentes, como por exemplo, a OAB de São Paulo. Absoluta transparência das contas. De outro lado, o TCU já determinou que faz o controle externo das contas da OAB. Ou seja, nós temos que melhorar a qualidade técnica da prova, mas continuar exigindo esta prova é muito importante para a população. Os melhores por mérito. Quem tem mérito, que ocupe então os postos na sua vida pelo mérito. Curta a minha página, fique informado e compartilhe este vídeo. Estamos juntos pelo exame de ordem, pois do contrário, a população brasileira vai toda sofrer. Sofrer porque muita gente é bacharel, mas não tem capacitação para ser advogado. Forte abraço a todos.